Olá pessoal, bem-vindos ou bem-vindos ao canal, espero que esteja bem com vocês, porque é tudo sempre muito muito bem, é domingo, portanto estamos bem, pronto para mais uma semana, hoje então venho aqui com um vídeo de ideias para o Tito São Valentim inspiradas em outfits do Pinterest. Sem mais demoras, bora pô! Tchau! 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 Mas este então foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar o seu like aqui em baixo. E partilhar o vídeo com amigos, família, parceiro, parceira ou quem vocês quiserem. Escrever o canal se ainda não o fizeram para assistir a nossa família a crescer. E tocar no sininho para não perder o vídeo nem o meu. Então fico por aqui. Espero que vocês tenham um ótimo São Valentim com companheiro ou companheira ou sem. Porque a nossa companhia é sempre mais importante. E claro, sejam felizes. Love you!